Servidora municipal há 15 anos, Dona Marisa trabalha em um posto de saúde. Para ela, a redução de 8 para 6 horas diárias de trabalho seria muito boa e não afetaria a população. Produtividade não, porque o que a gente faz em 8, a gente pode fazer em 6. O importante é o servidor ser atencioso com a população. O atual presidente do sindicato dos servidores municipais também aprova a mudança e explica o porquê. 6 horas sim é possível, nós vamos apoiar, já estamos procurando os vereadores para fazer o lobby para que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível para a sanção do prefeito. O projeto de lei aprovado e promulgado, quer dizer, sancionado pela Prefeitura de Campo Grande no final do ano passado, prevê redução de 40 para 30 horas semanais, mas apenas para os servidores que atuam nas áreas da assistência social e da enfermagem. Numa discussão aqui no plenário da Câmara Municipal, vereadores que compõem a base do prefeito, o próprio líder do prefeito, nos encaminhavam como se isso fosse possível para todos os servidores públicos. E nós dissemos que íamos avaliar. Vamos conversar com o prefeito Alcides Bernal para verificar se ele tem essa intenção, ou de melhor valorizar os funcionários públicos ou de diminuir a jornada de trabalho mantendo os salários que são pagos hoje. O autor do projeto garante que a sociedade não seria prejudicada. O que mudaria de acordo com Paulo Ciufi seria o investimento para empregar os novos servidores. Não há impacto contra a população, pode haver um impacto na folha da Prefeitura e isso tem que ser avaliado. Se tem condições desse impacto, se tem orçamento para isso, para que possa realmente ser feito um planejamento, um estudo junto à Prefeitura para verificar essa possibilidade. Mas enquanto o assunto ainda vai continuar sendo discutido pelos vereadores de Campo Grande, nas ruas da cidade as pessoas já têm opiniões diferentes sobre a possível alteração. Quem vai pagar esse outro meio período? Ou o pessoal vai ficar sem atendimento? Eu acho que tem que trabalhar normal. Todos somos iguais perante a lei com direitos e deveres. É ótimo, dá tempo para eles, né? Ganhar mais e ter mais um tempinho em casa com a família, né?